Olá pessoal, estamos com mais uma aula do curso de Excel. Hoje falaremos sobre o gráfico de Gantt, que é utilizado para fazer cronogramas em empresas, indústrias sobretudo, e até mesmo no nosso dia a dia, nosso cronograma de estudo para um concurso, para o Enem, para um vestibular qualquer. Ele foi inventado por um engenheiro preocupado com processos industriais, o engenheiro Gantt, está aí o nome do gráfico. Bem, para fazê-lo, vamos aqui colocar um pequeno exemplo, em que nós temos a coluna tarefa, a coluna responsável, a coluna data e a coluna duração em dias. Vamos aqui alentar algumas tarefas, por exemplo, a tarefa A, o responsável é o Paulo, a data de início, vamos colocar aqui data 0, e a duração dessa tarefa é de 5 dias. Já a tarefa B, ela seria, foi responsabilidade de Carla, a data de início dela poderia ser do 5º dia, justamente aqui, aproveitando essa deixa, do 5º dia. E poderia ter uma duração de 7 dias. Já a tarefa C, poderia ser executada por José, com uma data prevista lá, 5 mais 7, 12, 5 mais 7, 12, começando o 12º dia, e com duração de 6 dias. Já a tarefa D, ela pode ser iniciada antes até de muitas delas, responsável seria o Juvenal, e ela poderia ser iniciada no 2º dia, né, e poderia ser concluída no 10º dia, perfeito? Bem, a partir daqui, nós marcaremos somente onde tiver dados, aqui do início da data até o final aqui, que é o 10º, e vamos em inserir um gráfico de barras, barras 2D, vamos aqui no meio, que é barra empilhada, clicamos nele. Então, automaticamente, o Excel já trouxe para a gente o gráfico lotado, né, então vamos aqui examiná-lo, só para a gente tirar algumas conclusões, né, de acordo com o nosso anunciado original. Veja bem, que a coluna A, B, C e D, está na ordem aqui, ó, A, B, C e D, é a partir da primeira, que bem aqui, nós temos 5, 0 a 5. Já o gráfico, a segunda, é o B, que ele começou bem aqui no 5, esse aqui é o 5, e foi até o 7. 5 mais 7, ó, aqui daria 5, mais 5, daria 20, 10, que é aqui, 10 mais 2, 7, que é mais ou menos aqui o 7. O próximo, que é o C de José, começaria em quê? Começaria no 12, o 12 é mais ou menos aqui, ó, o C é o 3 aqui, que está indicado pelo 3. Então, 12, com mais 6, 12 mais 6, chegaria aqui em 18, que é exatamente esse daqui. Já o item D, ele é feito concomitantemente em algumas tarefas, ele inicia, né, com 2, que é isso aqui, isso 2, correspondendo ao 4, que esse 4 aqui é o D, com mais 10 dias, então, mais 10 da terminária em 12, que 12 é bem aqui nesse eixo, né, 12 seria aqui entre 10 e 15, mas pra cá não é no meio, que seria 12,5. A gente já pode até eliminar aqui essas séries aqui, clica nas séries, dá o DEL. E vamos aqui no eixo, olha aqui, é 1, 2, 3, 4, a gente nota que o eixo é invertido, ó, começa de 1, 2, 3, 4, nós queremos inverter essa ordem, nós vamos aqui, clicando no eixo, com o botão direito, clicamos, e dizemos formatar eixo. A partir daqui, em opções de eixo aqui em cima, a gente escolhe um pouco mais abaixo, cartel de vezes em ordem inversa, a gente marca esse item, após marcá-los, clicamos em fechar, observe que ele vai inverter, ó, inverteu, colocou 1 em cima, 2 aqui, 3 e 4, anteriormente estava de baixo pra cima, 1, 2, 3, 4. A partir daqui, pessoal, a gente clica em cima, vamos supor aqui, dessa esquerda, que a gente não vai querer que apareça, então a gente vai, clica com o botão direito e formatar a série de dados, certo? Aqui nós temos preenchimento, olha, preenchimento, preenchimento, e em preenchimento, vamos, clicamos em sem preenchimento. Após isso aqui, vai em fechar, vocês observam que aqui já ficou, ou seja, invisível aqui, então, ele ficou mostrando só o que tinha ligação a partir do dia de início, que a gente considerou aqui, né? Por exemplo, no dia 0, começou uma tarefa de 5 dias, foi de 1 ao 5. No dia 5, que é bem aqui, começou com o dia 6, né? Começou essa tarefa, que tinha uma duração de 6 dias, que termina aqui. Essa tarefa de José, né? No 12º dia, começa, né? E tem 6 dias, começou aqui no 12º dia, tem 6 dias. Já a delidade de Juvenal, feita por Juvenal, começou no segundo dia, que é bem aqui, aqui vai em 2, e durou 10 dias, 2 mais 10, termina em 2, que aqui é 12. Então, a gente pode vir aqui no gráfico, né? E fazer as formatações de prática que a gente está acostumado, né? Com esses gráficos aqui, bastante conhecidos da gente, perfeito? No caso, no layout, por exemplo, você pode ir em títulos dos eixos, né? Por supor, títulos do eixo horizontal, vamos botar aqui abaixo do eixo. Ele abriu aqui, a gente dividir aqui a palavra dia, por supor, né? Dia. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa aqui no eixo vertical, né? Títulos dos eixos, vamos aqui, eixo vertical, título girado, vamos aqui digitar, no caso, seria a tarefa, né? Tarefa. Que ficaria aqui tarefa. E depois a gente utilizaria os conhecimentos que a gente tem de gráfico para embelezar e mostrar, por exemplo, se a gente for responsável por área técnica da área de engenharia, que de uma empresa, mostrar para a nossa chefinha, para aprovação, e além da aprovação, a gente usar no dia a dia para o controle das alterações. Pessoal, mais adiante, faremos mais aulas sobre gráfico de grant, utilizando uma forma ainda mais complexa. Fiquem estudando, continuem a avaliar nosso canal, mandem suas sugestões, e gratos!